Estamos aqui no lugar onde o Lúcio Surubim não é muito acostumado, que é um banco de reserva, né, Surubim? Nunca fui, nunca fui. Nem quis ser treinador para não sentar, justamente para não sentar aqui. E pelo que tem reserva que tem isso aqui? Foi no clássico, o último clássico aqui no estádio, que eu só não sei qual foi o treinador que era o estímulo dele. Cusou fluindo, né? No nosso Instagram, Futebol Nordeste, a gente costuma colocar algumas resenhas lá. Muito bom, muito bom. Muitas não, que a gente não é muito resenheiro. Mas tem muitas. Tu acompanha e tu segue, né? Tem que selecionar, né? Para teu insta, Lúcio? Claro. Arroba Lúcio Surubim. Para começar as resenhas, a base do ABC vem como? Esse menino está dando um trabalho danado, mas essa foto aqui explica por que ele está jogando tanto assim, né? Pois é, fez um golzinho, né? Ele foi dar um beijo. Será que a namorada deve ser? Mas pelo olhar dela, ó, vou dar um zoom. Olha a 48, ela meteu um olhar a 48, né? Amigo, se uma mulher desse jeito para mim, eu caso. Não, mas deve ser, deve ser. Deve ser namorada ou... Inclusive nos comentários do nosso Futebol Nordeste, ela se pronunciou. Foi, foi. Aí tu sabe como é jogador, né? Jogador sempre faz a média, né? Que é? É, faz o gol e beija a camisa. Aí faz o gol, bate aqui, né? Esse aqui fez o gol e foi lá e disse pra você, meu amor, pra conquistar a menina. Mas no mínimo, deve ser só esqueminha. O Rogério Sennin está treinando Fortaleza agora. Muito bom para o nosso Futebol, né? O início do Rogério está sendo bom lá, ganhou alguns jogos, está tendo gosto a gol lá, mas tendo gol de todo jeito, de bicicleta, de velocípeta, de quadriciplo, de todo jeito. O Rogério quando treinou o São Paulo, né Diego? Ele teve algumas andanças que não foram tão boas assim. Então ele saiu de lá e passou um tempo mal, né? Tem essa aí. Não, mas ele passou mal. Isso aí não tem nada a ver com a parte técnica do Comandantec, não. Isso aí foi outro mal. Isso foi um mal pior. Acontece, acontece. Você não estava preparado para aquilo, não, né? Dá o play aí, você. No momento, ela vem a bola. Opa, Rogério. Ele dá uma olhadinha. Você viu o comentarista falando aí já, né? É possível. Quem foi jogador sabe. Ele não foi jogador, ele foi goleiro. É. Goleiro não é jogador. Goleiro, essa história aqui, goleiro é jogador, não. Goleiro é goleiro, jogador é jogador. Quem mandou ser goleiro? Goleiro pega com a mão, jogador não pega. Então não é jogador, é goleiro. Tem uns que pegam, né? Tem uns que fazem, inclusive. O goleiro chega mais cedo, sai mais tarde, treina mais, não pode falhar. É tanta coisinha que é goleiro, é goleiro. Não é goleiro, não é jogador, não. Mas o Rogério deu a volta por cima. Nesse lance aqui, ele foi... Qual o nome do futebol americano do cara que pega a bola e corre? É, abraçou e driblou. Wide receiver. Running back. Running back. Já tem recife, wide recife. Vê, vou dar o play. Vê o que o Rogério fez. Vê se ele não deu a volta por cima daquele lance. Olha, Rogério, a bola está vindo. Entregou, né? É. E aí, senhor? O jogador de São Paulo ficou confuso. Vê que o jogador de São Paulo erra a bola ainda, que não é fazer o... É, ele escorrega. Ô, ele escorregou. É, porque aí vai a facilidade aí, porque ela veio no peito, né? Não tinha como escorregar. Quando ele foi pegar com a mão naquela hora, bola molhada, sem luva, sem nada, né? Não fez o treinamento, por isso que ela passou. Mas é muito bom essa vida do... E você percebe que ele dá uma segurada na bola assim, ó. Igual um cara do futebol americano mesmo. Ele segura, ela esconde aqui. Protege, protege. Eles têm que esconder a bola, né? Protege. Ele treina o futebol americano, que você sabe. Ele era do Wide Recife, desse time? É, é, é do Wide Recife. Beleza. Agora, tinha cantor na tua época? Ou era tu que cantava? Tu canta, senhor. Tu canta, senhor. Tu pirando. Não, não canto não. Eu sou mais de dançar. Agora, sempre tem, né? Aqueles caras que... Fonezinho de ouvido. Chega no vestiário e fica cantando. E... Cada voz... Cada voz... Você fica doido pra começar... Você fica doido pra começar o aquecimento logo, né? Quarto da cidade cantando. E no ônibus é que é pior, né? No ônibus fica cantando. Quando é viagem longa, aí você querendo dormir, descansar, e os caras lá atrás... É sempre lá atrás, né? A máfia, né? É igual a colégia. Estava na frente, né? Estava na frente, né? Não, ficava perto do treinador. Não, perto do treinador pra fazer amizade. Pra não perder a posição nunca, né? Sempre tá administrando. Mas eu sempre fui da paz. Vez em quando ia lá, dava uma agitada e voltava, mas não era muito dele. Mas alguém cantava desse jeito aí, que esse cara cantava, vê aí. Saca só. Esse vídeo aqui, quem fez foi o Trellis, que tá jogando lá no São Paulo. Ele fez esse vídeo. Foi uma Trella, uma Trella que ele fez. Foi uma Trella que eles estavam fazendo oito, 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 oito. Estava nessa resenha aqui, o Neilton, que é o Neymar do Nordeste. Fez até um belo gol contra o Ferroviário aí, no Sermão de Itaíores. O William Correa, bom volante. E o Trella estava na resenha também. Vamos ver o William Correa cantando, vê se você aprova. Bom volante, na sua ideia. É bom mesmo, é bom volante, é porque é mais ou menos mediano. É só pra ter um termo antes de volante. Ah, porque é bom, quando se fala assim, é porque é mediano. Diego é um bom jogador. É, mediano. Não, não, calma. Eita, rapaz. Meu Deus do céu. E aí? Ele canta bem, vô. Canta. O William, né? É, o William Correa. Não, o William é... Pode pegar alguns detalhezinhos do que o William está passando. Agora eu sigo. Às vezes você quer fazer uma coisa que não é da sua área, né? Mas ele foi bem aí, gostei. Foi bem. Foi bem. Agora tem aquela história, né? Eu tenho um amigo na faculdade, né? Filho do Dr. Ivan. O cara que toca até hoje aí, cantor de bar. Então, de Ricardo Ninja aí, cantor de bar, essas coisas. Ricardo Ninja? É, Ricardo Ninja. Cantor no Pagunça, naquela época. Ele era... Aí ele pegava o violão quando a gente estava na faculdade, aí ficava lá. A gente esperando ele tocar e ele... Só afinando. Afinando, né? Aí eu... Pernado. Aí eu chegava e... E Ricardo Lays. Bora, bora ele. Pera aí, pera aí, pera aí. Dez minutos, quinze, vinte. E a hora do treino, né? Ia perder a... A cantoria. Ia perder a cantoria. Aí eu dizia, menino, toca do jeito que tu quiser. Pra mim, tanto faz. Ele está afinado, eu não entendo mesmo. É a mesma coisa de William. Eu não entendo o ritmo, não entendo o tom, não entendo nada. Então, está muito bem, William. Foi bem. Futebol é esporte de contato, né? A dança também é de contato. Eu gosto... É, é... Eu estudei no contato também. Tu, a resenha com o safadão, não me engano, não. Oito, oito e meio. Trombada de contato. Agora, essa dancinha aqui. Time grande, hein, Maranhão? Time grande, Maranhão. Eu vou mandar pra eles, hein? Ah, pode mandar. Time grande. Maranhão, na realidade é o seguinte. Você tem muita qualidade na dança, né? Você no jogo também deu uns dribbler lá, né? Na defesa do Santa Cruz. O estilo, né? Gingado do corpo. É muito bom jogador. É, tem o gol do Portalesa, né? É, exatamente. Campinense. É muito bom jogador. Esse vídeo foi na semifinal da Copa do Nordeste, esporte campinense, no vestiário da ilha. Pronto. E aí, o que acontece? Muita qualidade, muita técnica. E eu não vou fazer o que ele faz, porque eu não tenho esse jogo de cintura. Eu gosto mais de esporte de contato. Mas ele já tem uma oportunidade. Como é a moda hoje em dia, daqui a uns 4, 5 anos, quando ele parar, já tem uma encaminhadazinha pra uma banda daquela pra fazer. É o chão. É, é pra dançar ali. Tem estilo, tem estilo. Já tem emprego garantido, guerreiro. Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Agora essa última aqui foi no último clássico entre Motoclube e Sampaio Corrêa. Vê o que meu latera fez. Um desrespeito. Acho que foi... A bola tá indo pra linha de cima. Sampaio Moto, né? Sampaio Moto. Lateral do Moto. Está a bandeira. Primeiro. Foi um erro técnico. E segundo, foi um desrespeito à bandeira do Moto. É porque a bandeira é vermelha, ó lá. Não era do Sampaio a bandeira. Aquela bandeirinha ali era moto, né? Aí chutou a bandeira do próprio clube. E o pior é que a jogada terminou com o lateral pro outro time, porque ele não conseguiu chutar no cara. E a bandeira deu pro Sampaio. Mas acontece, pô. Eu já fiz, já fiz também das minhas. Chutasse a bandeira? Ainda bem que na minha época não era como hoje em dia. Todo jogo era filmado, entendeu? Aí, por exemplo, lá em Criciúma, os caras metiam a bola, eu tinha a história. Foi ou não foi eu? Uma raspadinha pro goleiro, né? Aí numa dessas, era o goleiro reserva, não tava acostumado comigo, que eu dei, ele tava do meu lado. Por cima. Foi nas últimas sortes, foi que a bola passou raspando. Se vai no gol, era gol. Aí a culpa é do goleiro. Ah, ia ser 66 gols. Não, era, ia ser 66. Eu nunca fiz um gol contra. Nunca fiz um gol contra. E também não tem como provar, né? Não tem afirmagem naquela época também, se fez, ninguém pegou. É a verdade, não minto. Mas não dizer que eu nunca fiz um gol contra. Quase gol contra. Foi quase um gol contra. Quase considerado um gol contra. Por quê? Com a bola lá da intermediária, o cara chutou e ela desviou e foi o gol. Não, aí não é gol contra. Na realidade, mesmo é aquele que você vai tirar querendo e bota pra dentro. Exatamente. Então foi um quase, né? Foi um quase. Como muitas coisas na minha vida futebolista, foi quase. E ele falando assim, como muitas coisas na minha vida futebolista. Pra acompanhar o que tudo foi quase, tem que ver o outro vídeo, né? É porque teve uns quase, quase, né? Por exemplo, o título de 93 do Nauta foi um quase, quase. Que era pra ter sido 7x0 o jogo pra gente e acabamos perdendo por 2x1. Então foi um quase, quase. E como é que ia passar 7x0? Porque a gente perdeu 200 gols lá na frente. Santa Cruz não deu nenhum ataque. E os caras viraram o jogo nos últimos 5 minutos. É futebol, né? Ali foi quase, quase. Não foi nem quase. Esse foi o Resenhando com o Lúcio Urubim. Você vai ter outros resenhando também no nosso canal do YouTube. Se inscreve, clique em gostei. Segue a gente. Arroba Diego Toscano. Que até... Olha, seu Instagram também não é de YouTuber. O meu é KEL Maciel. KEL10. Segue. Tu é filho daquele cara, né? Arroba... Não. Sou seu filho. Bem-se a papai. Timigrando, Timigrando, Timigrando. Arroba Lúcio Urubim. Segue a gente. O meu cabelo é pouco, mas é bom. Vai, sim. Galera, tá passando os cards aqui, ó. Tem os cards dos nossos parceiros também da Diverpixel que tão passando aqui. Bonito, né? Os cards. E tem também... Timigrando. Um dos nossos vídeos com o Lúcio Urubim que estão topzeiras. Bombando. 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 E vamos ver se tem uma bombando travessão também agora, né? Ixi, mas é que é mais difícil. Então, clica aí nos videozinhos também pra assistir mais. E chama teu pai pra assistir também porque teu pai vai saber de muita coisa dos Lúcio Urubim. Pois é. Aquele abraço. Valeu.